Olá pessoal, vamos acompanhar esse jogo aqui do Baianinho e o Catrina. Jogo valendo 7 mil reais, dá início aí o Baianinho. Jogo de bolinho, melhor de 7, placar tá de 6x6, essa partida aqui valendo 7 mil reais. Catrina deve fazer uma defesa, fez. Nas mãos do Baianinho essa bola cai hein pessoal. Essa bola é possível cair, vamos ver se ele vai direto, se ele vai arriscar ou se vai fazer uma defesa. Vamos aguardar o Baianinho, lembrando que o Catrina tem que matar apenas duas bolas. Vai lá Baianinho, partiu, errou pessoal, errou. É e dá para o Catrina arriscar o jogo aí, tentar matar duas bolas hein. Eu acredito que ele vai nessa bola do meio. Agora vamos ver se ele vai fazer a tabela ou se ele vai direto nessa bola. Partiu aí o Catrina. Foi direto, caiu hein pessoal, bola difícil. Boa Catrina, bola bonita. Agora ele pode ir lá naquela bola de cima ou ir nessa bola aqui de baixo, tentar a tabela. Ou pode fazer uma defesa também. Fez a defesa. Fez a defesa o Catrina, mas não foi uma bola de defesa pessoal. O Baianinho pode ir direto nessa bola. E nas mãos do Baianinho essa bola não é difícil hein. Para mim que sou um mero jogadorzinho de sinuca é complicado. Mais para o Baianinho não. Vamos lá, errou pessoal. Que isso? Animal! Que bola foi essa pessoal? Ah, não dá para acreditar. Que bruxaria! Bruxaria! Ou será cagada? Diz aí pessoal. Isso foi bruxaria ou isso foi cagada pessoal? Até a próxima. Até a próxima.